Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Olha, a Tia Sandra aqui com uma novidade maravilhosa. Hoje nós vamos trabalhar o projeto literário. Tia, que projeto é esse? É o projeto criança do nosso livro. Quem é em casa, está com o livrinho, quer conhecer o dinossauro? Se tiver com o livrinho aí, pega e vem junto com a Tia Sandra para essa aventura incrível. Vai lá, pega o seu livro que a Tia Sandra vai esperar um pouquinho, tá bom? Para nós juntos fazermos essa linda viagem. Pronto? Está todo mundo com o seu livrinho? Perfeito! Então, quem está afim de fazer uma viagem lá para o mundo do dinossauro? Muito bem! Então, vamos lá! Mas antes de nós começarmos a nossa viagem, vocês têm que conhecer algumas pessoas que estão fazendo parte da nossa viagem. Sabe quem é? O autor do livro, ou seja, quem escreveu esse livro. Bem aqui em cima do seu livrinho tem o nome dele. Vamos repetir com a Tia Sandra? O nome é Jonas Ribeiro. Foi quem escreveu essa história, essa aventura. E o ilustrador, ou seja, Tia, o que é o ilustrador? É a pessoa que cria as imagens, que cria o desenho. Sabe quem foi que escreveu? Que fez essa ilustração? Foi Walter Lara, tá certo? Ele que fez toda a artezinha, todos os desenhos que nós vamos conhecer. Então, vamos lá! O título da nossa história, o título da nossa aventura diz Quer conhecer meus dinossauros? Então, é uma pergunta, vamos lá! Era uma vez, crianças, em uma casa muito distante, havia um meninozinho que adorava uma aventura. E sabe o que foi que aconteceu? Vamos ver! Eles passavam a noite toda na caverna escura. Pela manhã, bem devagar, abro o zip da mochila e os acordo para um por um. Então, esse garotinho se levantou bem cedinho e foi para onde? Pegar o seu dinossauro. Agora, onde será a sua caverna? Onde eles guardavam o seu dinossauro? Vamos ver no decorrer da história. Se eu fosse um dinossauro, com certeza seria o tiranossauro Rex. Meu pai seria um estogonçauro, minha mãe o brontossauro, que ela vive chamando de pescoçudo. Olha, crianças! Então, a imaginaçãozinha desse garoto era tão grande, assim como a de vocês. Então, eles já imaginavam, ele já deu nome a cada dinossauro, uma pessoa da sua família. Ele, a mãe, o papai. Vamos continuar essa aventura. Bom, é hora de procurar comida. Coloco meus dinossauros em fileira, um atrás do outro. Olha aqui, olha a organizaçãozinha desse garotinho, colocando o seu dinossauro um atrás do outro. Então, ele gostava de organização. Agora, para onde será que ele, junto com o seu dinossauro, foram, hein, crianças? Vamos ver? Juntos, os dinossauros e eu, saímos para caçar e explorar novos lugares, dentro e fora de casa. Deixamos nossas pegadas no tapete da sala e vamos para o quintal. Olha! Quem aí em casa está gostando dessa aventura? Eu estou adorando. Vamos dar continuidade. Então, ele, junto com o seu dinossauro, foram para onde? Para o quintal da sua casa. O inimigo aparece. Lutamos com vontade e vencemos a luta. O perigo, o perigo, ó, passou. Olha aqui. Ele, junto com os seus amigos, os dinossauros, fizeram, olha, uma guerra um contra os outros. E quem foi que venceu? O garotinho e os seus dinossauros. E começaram aquela luta. Depois que passou tudo, eles venceram. Olha o que aconteceu. Depois de descansar um pouco, seguimos o chefe do nosso grupo. O dia está escurecendo e precisamos voltar. Caminhamos um ao lado do outro. O peteranodonte volta voando. Olha aí que aventura. Então, depois de ter vencido aquela luta, estavam todos muito cansados e já estavam escurecendo naquele lugar onde eles estavam. Então, precisavam fazer o quê? Voltar. Voltar para onde? Para a caverna. Agora, vamos conhecer onde era a caverna dos dinossauros. Vamos lá. Agro zíper da mochila e todos entram para a caverna. Olha, crianças, descobrimos. Então, a caverna dos dinossauros era o quê? A mochila do garotinho. Então, vamos ver o que aconteceu. Pronto, posso dormir tranquilo. Será que sonharei com os meus dinossauros e viverei outra aventura? Então, aqui, crianças, na hora que ele foi dormir, que guardou o seu dinossauro, ele já foi louco pensando em quê? Em outra aventura que ele ia fazer com seus amigos, os dinossauros. Então, crianças, assim acontece com você, com a tia Sandra e aconteceu também com esse garotinho. Crianças, a melhor coisa da vida, sabe o quê? É nós começarmos a ler as imagens e criar o quê? Um mundo nosso. Um mundo de fantasias, onde tudo acontece e tudo ganha vida. Como aconteceu com esse garotinho. O que foi que ganhou vida na história? Os dinossauros. Quem aí em casa gosta de dinossauro? Pronto. Então, você vai pegar algum bonequinho seu, ou um dinossauro, ou um carrinho, ou até mesmo um boneco e vai criar a sua aventura. Você vai criar a sua história. E a tia Sandra vai fazer um pedido para você. Sabe qual? Convida a mamãe, convida o papai e você vai fazer uma leitura de imagem para o seu papai e a sua mamãe. Como, tia Sandra? Você vai folhear o seu livrinho e vai contar para o seu pai e a sua mãe a aventura que esse garotinho teve. Combinado? Então, crianças, espero que tenham gostado da nossa aventura. E como é mesmo o nome do nosso livro? Quer conhecer meus dinossauros? Que legal! Um beijo no coração e até a próxima! Tchau! Tchau!